Olá, começa agora mais um Vida e Saúde. Você está assistindo a melhor TV, a TV Novo Tempo. Você está assistindo o melhor programa de saúde da TV Novo Tempo. E sabe por quê? Porque esse programa foi feito pra você. A gente sempre pensa nas mudanças que nós precisamos fazer na nossa vida, pra que a gente tenha, assim, mais vida, mais saúde, pra que a gente possa trabalhar melhor, viver melhor em família. E sem saúde a gente sabe que isso não é possível. Durante toda essa semana nós estamos conversando sobre acidentes domésticos e hoje a gente vai falar sobre queimadura. Tem também mitos e verdades sobre tratamentos caseiros que você pode fazer ou não fazer ou evitar fazer em caso de queimadura. E a gente também vai aprender um pouquinho sobre postura no carro, postura no trânsito, o que fazer. Olha, tem um carro aqui fora, aqui atrás, você vai ver de vez em quando aqui no nosso cenário. Tá esperando ali pra demonstrar pra você qual é a melhor postura, a melhor maneira de ficar dentro do carro. Falo aqui da Clínica Adventista Vida Natural, esse espaço gostoso que você vê aqui sempre ao fundo. Olha que laguinho gostoso. Aqui tem bastante árvore, tem bastante animaizinhos aqui. E é uma bênção trabalhar aqui. Eu agradeço a Deus todos os dias. Espero que você também goste. Eu recebo aqui comigo o enfermeiro Havley Martins, a gente chama dos dois jeitos, né? Que é enfermeiro do PSF. Agradeço toda a equipe do PSF que emprestou esse profissional tão esperto, tão especial pra estar aqui com o agente. E eu espero que você aproveite essas dicas. Sabe, Havley, eu sempre falo aqui que o acidente, na verdade, a gente precisa se preparar pra qualquer tipo de acidente antes dele acontecer. Porque muitas vezes, quando acontece um acidente, a gente já tem que estar pronto pra agir. Normalmente, o socorro precisa ser imediato. E eu quero saber de no caso da queimadura. Uma criança, de repente, pequena, escalou o fogão e virou uma panela de água quente em cima dela, ou comida quente. O que fazer? Então, isso é uma coisa extremamente grave. É uma emergência. E a primeira coisa a fazer é ficar calmo. Eu sei que é muito difícil falar isso, mas a primeira coisa é manter a calma. Na queimadura, o que é importante saber? Importante saber que a queimadura, nós vamos avaliar ela entre a extensão e a profundidade. A extensão é a área queimada. Isso. Por isso que quando você liga a televisão, escuta assim, olha, aquela pessoa queimou 30% do corpo. Quer dizer que é o tamanho desta queimadura. A extensão dela. E quando fala, olha, a queimadura foi de segundo grau. Quer dizer que é a profundidade. A profundidade está relacionada com os tecidos que foram lesionados. Então, uma queimadura de primeiro grau é quando você tem uma lesão superficial da pele. A primeira camada da pele. Uma lesão de segundo grau, você vai ter aí um comprometimento maior. Terceiro e quarto grau são lesões graves, onde você vai ter exposição de tecido. Você pode até ter exposição de tecido ósseo. Então, aquela que vai chegar em tendão. Acho que é muito profunda. Profundo. Bem profundo. É uma queimadura muito grave. Ela, geralmente, não tem uma extensão tão grande, mas ela é grave porque se ela pega uma artéria ou um tecido mais delicado, você pode ter um comprometimento maior. Tá. Vamos falar aqui de queimaduras de primeiro e segundo grau, que talvez seriam as mais comuns. Ok. E, assim, que é o que a gente precisa fazer alguma coisa em casa. Queimou. Então, o que eu devo fazer? Tem gente que coloca uma toalha antes de ir para o hospital, né? Porque nem toda queimadura também a gente precisa ir para o hospital. Uma queimadura pequenininha, se for uma extensão pequena, não é necessário ir. Ou você acha que toda queimadura é bom ir? Então, primeira coisa. O que aconteceu? Então, o exemplo que você deu de uma criança que encostou a mão numa panela. Tá. Então, encostou a mão na panela. A mão vai ficar vermelhinha. Se ficar só vermelhinha, o que a mãe deve fazer? Lavar em água corrente e observar. Se ficou só vermelhinha e não criou bolha, só observar em casa não teria problema nenhum. Agora, fez bolha. Essa bolha é uma bolha grande. A primeira coisa que a gente não deve fazer é nunca estourar bolhas. Nunca. Presta atenção nisso. Nunca. A bolha é uma proteção natural. Quando você rompe a bolha em casa, você aumenta o risco de infecção. Tá. Então, se é uma bolha grande, então precisa encaminhar essa criança para um hospital. E eu posso colocar uma toalha para melhorar ou não? Você tem alguma outra dica? Então, o ideal é nunca colocar nada que pode ter aderência. Que vai grudar. Que vai grudar. Então, o mais recomendado numa lesão, principalmente aquela, ó. Criança foi inadvertidamente no fogão e virou uma panela com água quente. E aí, a pele está toda... Cheia de bolinhas. Cheia de bolhas. Ou está sangrando. Está na carne mesmo. Está na carne. O que nós vamos fazer? O melhor é pegar um plástico limpo. Então, nós temos aqui um... Plástico filme. Um plástico filme que toda... Que tem na cozinha. Que a mulher tem em casa. Pode ser também uma sacolinha limpa. E você vai colocar no local afetado. Vai fazer isso aqui várias vezes. É, a impressão precisa ter que o plástico derrete. Que vai incomodar mais. Que vai esquentar mais. Não vai. Até o socorro médico. Isso. Aí, nós vamos fazer isso aqui e vai levar para o hospital. Para o pronto-socorro mais próximo. Então... Porque isso vai evitar que haja contaminação no local. hospital e que não vai grudar. Então, a hora que a gente chega no hospital que o profissional vai remover, você não vai aumentar a área lesionada. Não vai machucar ainda mais. Como se fosse um tecido que vai grudar, vai sair pele, vai... Um tecido ele gruda e aí na hora de retirar, causa mais lesão. Tá bom. Ok? É, Ravley, nosso tempo foi curto hoje. Amanhã tem mais conversa aqui. A gente vai falar sobre picadas. Também um acidente que a gente, sabe, é muito comum. Ok. Obrigadão. Agora é a hora de conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. E agora a gente vai falar sobre mitos ou verdades sobre o que fazer. Tratamentos caseiros para queimaduras. Tem aqui a Nathalie, que também é enfermeira aqui na clínica. Tudo bem, Nathalie? Tudo bem. E você? Tudo joia. Nathalie, queimou. Tem gente que coloca ketchup, tem gente que coloca mostarda, tem gente que coloca água sanitária, já vi. Tem gente que coloca gema de ovo, pasta de dente, pó de café, enfim. As receitas são, assim, bem criativas, né? Sim, com certeza. O que funciona e o que não funciona. Eu queria que a gente passasse item por item aqui. Ok. Vamos começar com o que funciona? Vamos começar com o que não funciona. O que não funciona? Não funciona, ok. Molho de tomate, por exemplo. Eu não sei, tá gente, o que funciona e o que não funciona. Ela que vai dizer. Molho de tomate. Então, não funciona. Por quê? Quando você coloca o molho de tomate na região que ocorreu a queimadura, no momento você vai sentir um leve alívio. Por quê? Porque ele é gelado, então ele vai esfriar aquela região. Porém, ele acaba grudando na pele e isso vai atrapalhar o processo de cicatrização. Sem contar que molho de tomate é ácido, né? E também ele pode virar um meio de cultura. Então, pode acabar tendo bactérias e infectar aquela queimadura. Uma coisa simples pode acabar se transformando em algo mais complexo, mais perigoso. Tá. Tá bom? Então, vamos tirar aqui. Isso. Molho de tomate não funciona. Rodela de batata. Rodela de batata. A batata parece que fica um antes. Isso. Então, a batata e o amido. Porque ela vai funcionar. Ela vai funcionar porque você tá com a região da queimadura, tá quente ainda. Você vai colocar a rodela da batata bem na região da queimadura. Ela vai esfriar. Então, ela vai ajudar a aliviar os sintomas. Vai suavizar os sintomas. Então, por isso que ela adianta. Tá. Então, a gente tá falando aqui, gente, sempre de queimadura de primeiro grau, segundo grau. Mais simples. Mais simples, tá? Encostou no ferro. E aí, é importante falar também da extensão. Uma extensão pequena, entendeu? Então, você só encostou, ficou um pouquinho vermelho em uma região pequena. É, não dá pra queimar o braço inteiro. Aí, você vai fazer uma... Isso. Um cataplasma de batata. Não dá, né? A gente precisa ir pro médico. Então, batata... Sim. Sim. Verdade. Funciona. Creme de leite. O que é isso aqui? Pasta de dente. Dente. Pasta de dente é bem comum, mas arde. Então, a pasta de dente muitas vezes... Dente, refresco. É, então. O problema é esse. As pessoas colocam porque você... No momento, você vai achar um frescor. Então, você vai achar que foi bom. Só que, ao mesmo tempo, ela gruda na pele. Ela vai grudar na região da queimadura. E isso vai fazer mal também no processo da cicatrização. Então, no momento, você achou que teve uma melhora, mas no processo mais longo da cicatrização, não vai ser bom. Então, é mito. Não é legal. Mito. Passa de dente, sai fora. Isso aqui seria o quê? O pó de café. O pó de café. Também é muito usado. E não é bom porque... Esse sim vai grudar. Porque isso aqui gruda sem ferida nenhuma. Qualquer tipo de umidade, ele já vai grudar. Então, ele vai grudar e vai atrapalhar o processo de cicatrização também. Não é legal o pó de café. Mito. Mito. A queimadura precisa respirar? O machucado, ele precisa? Precisa. É por isso que esses produtos que acabam grudando, eles vão atrapalhar esse momento. Então, ele não é bom que ele acaba atrapalhando a cicatrização. O Ravelet falou pra gente que o melhor é uma água corrente ali, deixar fresquinha. Então, esses produtos que a gente colocou aqui, é depois que você já fez isso. Tá. Queimou, a primeira coisa é água fria. Deixou em cinco minutos na água fria. Depois, a gente tá usando isso pra suavizar os sintomas. Tá. Então, a batata funciona. Aí, a gente tem aqui a aveia. A aveia vai grudar. Ela é muito importante. Vai ser ótimo. Por quê? Vou explicar pra você. Ah, a gente já fez aqui essa trouxinha. A gente pega um gase, você abre um gase, coloca um pouquinho de aveia e fecha o gase. Então, vai ficar essa trouxinha. Aí, o que você vai fazer? Vai colocar um pouquinho de água fria. Aí, você vai molhar essa trouxinha e vai colocar na região queimada. Vai fazer, tipo, como se fosse uma bolsa, uma compressa. Isso. E vai deixar ali? Isso. Porque ela, a água fria, vai ajudar a manter a temperatura baixa. Vai diminuir aquela queimadura. A temperatura da queimadura. E a aveia é calmante, não é, Nathalie? É calmante e é ótimo pra processo de cicatrização também. Então, ela vai ser muito boa pra queimadura. Gente, a gente fez essa trouxinha aqui no tratamento de psoríase. Foi até a Sibeli que veio. Ela é muito usada pra processo alérgico na pele. Jaqueline. Foi a Jaqueline que veio aqui. Foi a Jaqueline aqui. Tá. Então, a aveia, a gente não vai usar ela assim em flocos. A gente vai fazer essa trouxinha justamente pra não grudar e pra não ficar aquela coisa que esses outros produtos aqui vão causar. Que é o grude ali pra tratar do processo de cicatrização. Queimar. A aveia, então, é verdade. Funciona. Funciona assim. E agora a gente tem aqui a babosa. Isso. A babosa também, ela é ótima. Por quê? Quando fez a queimadura, você vai pegar uma babosa, você vai lavar, muito bem lavada, vai cortar e você vai tentar tirar esse gelzinho da babosa. Você vai espremer e você vai poder colocar na queimadura. O gel só, então? Só o gel. Eu não preciso colocar a babosa inteira. Não, não. Só o gelzinho. Você tenta colocar na região da queimadura o gel. Por quê? A babosa, ela é ótima. Ela tem um potencial cicatrizante muito bom. E ao mesmo tempo, esse gel é friozinho. Então, ele vai ajudar na temperatura, diminuindo a temperatura e ao mesmo tempo ajudar no processo da cicatrização. Nathalie, eu posso colocar isso aqui todos os dias? De quanto em quanto tempo? Até quando eu devo continuar usando? Essas queimaduras, elas já tendem a sarar, o corpo mesmo vai refazendo as células e ela vai sarar. Então, esses produtos seriam mais para minimizar os sintomas. Então, você colocou um pouco, depois você lava, limpa. Se você ainda sentir o ardor, aquele sintoma péssimo da queimadura, você pode estar fazendo de novo. Tá bom? Tá. Bom, gente, então você viu aqui mitos e verdades sobre a babosa vai para o nosso lado da verdade. Mitos e verdades. Pasta de dente, molho de tomate, não funciona. E quem sabe você vai estar achando que está fazendo um grande negócio para ajudar e está, na verdade, dificultando o processo de cicatrização. Então, é melhor usar as coisas que são seguras. E são fáceis, né, gente? Aveia, batata, babosa. São fáceis, relativamente fáceis de achar. É, porque geralmente a gente tem em casa, né? Tá jóia. Nathalie, brigadão, viu? Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta você vai conferir postura no trânsito, dentro do carro. É aqui no Vida e Saúde, daqui a pouquinho, depois do intervalo.